Meu drip é muito raro, não vende na sua loja Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja Eu só visto o que me serve, eu só pago o que me cabe Brechocates, o Outlet, eu só pago o que me cabe Brechocates, quando eu ganhei a Batalha da Aldeia, a gente tinha a polinha normal Não falei nem pra tirar, menina, você viu? Vai lá, sangrenta Da hora, da hora, de verdade Não, não, por isso tem que ser tchuala nelas Ei, mano, mano Ui Ei Mano, muito da hora, tá aqui, sério mesmo Muito tempo que eu faço essa função Tá aqui junto rimando com as mina que são hoje nove, tão velha é mó Satisfação, fazer uma percussão, mano, isso daqui não é só obrigação Tudo que a gente faz com certeza, toda rima, mano, é feita de coração Muito da hora ter voltado, fazendo isso como o meu legado Por isso que eu faço bem improvisado, hoje eu sei que eu faço versado Acreditei em mim, acredito em você, em todas as mina que estão fazendo, corre Pode ter certeza que quando tiver essa aliança o rap nunca morre Fih, isso é da hora, por isso que agora aqui revigora Calma, vou parar de fazer rima, senão daqui a pouco a Levinsky chora Pô, isso é da hora, meu mano, por isso que agora é essa daqui que é a levada Disse que é de coração e todas essas mina no meu coração tão guardadas Ó, é da hora, vejo hip hop e fico orgulhosa Porque eu lembro de quando eu comecei 2013 e não tinha mina na roda Isso era foda, cê tá ligado? Principalmente LGBTQI+, não tinha na roda porque não dava Era um espaço que não era capaz, porque a gente tem que lapidar A gente também tem que desconstruir Mas depois que cê chorar, levanta de erguer o joelho e sorri Essa aqui é a vivência, por isso que eu falo que eu tô pelas minhas e os meus Eles podem não acreditar na gente, mas siga confiando em Deus Pois é isso que eu tenho na mente, por isso eu falei do meu orixá Uma vez eu me vi num caminho escuro e só comigo ele que tava lá Por isso que eu falo, tá ligado? Nessa aqui, busca E se tiver mal ou não, fica com vergonha de pedir ajuda, porra Por isso que esse é um papo sagaz Eu quero falar isso para os meus cada vez mais e mais Porque eu sei que hoje em dia é difícil você ter um psicológico bom Principalmente se olhando aí o citado da nossa situação, da nossa população Mas eu dei o papo, vou acabar aqui, senão também vou terminar emocionado Levo a vida num sorriso mesmo, passando suvoco Louco Faço isso aqui, porque eu gosto de free Não conhece, apresento, isso é conduta de MC Satisfação de coração, encostava com você na região Porque sempre que a gente faz o freestyle, a gente busca uma adicção Informação, todo mundo aqui tá são, sabe fazer isso aqui Porque não é qualquer um que chegue, tem moral de MC, né fi? Faz sofrer aqui, não é Kelly Key Da quebrada São Mateus, então salve pra dinadir Pra fazer acontecer, isso é mais que lazer Dá os mano louco e as mina louca que faz o sonho vir acontecer Sabe como é? Nunca foi fé Sabe como é? Pro que vier Sempre foi tudo que a gente conquistou e conquistou Nessa raça, né? Posso travar, mas eu não travo o meu coração Porque eu tenho que rimar ao meu combustível pra chegar e se expressar Pode pá, pode pá, deixa virar, deixa virar, deixa virar Ei, ei, eu sou grata pela oportunidade Isso, mano, até arrepia minha pele Isso que nós tamo conquistando ainda é pouco para o que nós merece Truta, e é isso mesmo Pode falar que se um dia quem se tem essência Certeza que eu cito todo mundo aqui Porque cês que são minha referência Mano, e é isso mesmo Sou muito grata por quem corre aqui comigo Pra quem às vezes foi o meu calabouço Mas também foi o meu abrigo Porque, mano, isso é coisa da vida E cês sabem que eu sou fristaleiro Eu posso travar Mas continuo andando o verso verdadeiro E é isso mesmo Tive que apanhar muito pra poder tá aqui Mas certeza que isso é uma meta que mais uma vez eu tive que cumprir E é isso mesmo Tô passando a vez E pra todos que rimaram hoje Eu só tenho que falar que aqui é um parabéns Realmente isso daqui não é nada pra nós Cê tá ligado? A verdade é no ícrua Porque o tofu não é nada pra aqueles que não têm minha atura Você voltou realmente Nesse verso é o destino Na verdade você é o filho pródigo Graça, você vem os prodígios Os meninos prodígio Que vai vir e vai vir com tudo Por isso que nesse verso eu chego e vou rimando com o conteúdo Então pode pá Não é fácil não Mas cê tá ligado que eu sou incrível Eu sei que isso não é fácil Mas também não é impossível E se vocês não entendem Então pode pá Cê tá ligado que nesse verso eu não sou incompetente E eu sei que tudo que eu fazer Um dia eu vou inspirar muita gente E pode ter certeza que eu dropo esse beat e mostra a levada Por isso que sempre quando eu rimo Eu rimo de corpo e alma Batalha da diversidade Se existe essa parada É por cada mini trava Boy cê tá aqui pois a cara tapa Por isso que eu tô aqui Sempre com a cara tapa Só que eu também tenho verso Eu também tenho levada Tenho história pra contar Quem não quer ouvir sai fora Eu tô com as minis boy cepa Quem não gostou vai embora Por isso nós vai embora E foguete não tem ré Nessa vida eu caí muito Só que hoje eu tô de pé Tô de pé Vou com fé Moleque de mel na voz Liga lá Elisa Maria Pode ir pra quem tá É nóis Por isso que eu agradeço Todos que foi referência E pra quem fala que é fã Eu falo que eu tenho essência Eu só agradeço Cada mensagem de incentivo E eu também agradeço O incentivo do inimigo Quando cê desacredita Aí que eu fico no ódio Quero sua cara no chão E a minha cara lá no pódio Só mais um dia lá na pandemia Só pra gente se recarregar Colando aqui nós faz a alquimia Que é pra gente poder se elevar Vamos construindo e vamos se juntar Só pra mostrar e pra esses fusão E não acreditar que nós vai fazer a revolução Então espera sentado Pode vir, não vai ter medo A gente tá aqui Pra não mostrar o segredo Que a gente vai mandando Da forma como dá As mina e os boys seta Se prepara, vai constar Então vem nessa memo É batalha da aldeia Edição das venenosas Já tá posta a nossa ceia Vamos é comemorar Mais um dia de vitória Nós rimando aqui é sempre Vamos fazendo história Batalha de MC Só tem rima cabulosa Batalha da aldeia Edição das venenosas Só tem rima cabulosa Batalha da aldeia Edição das venenosas Só dá um salvinho rapidão Posso dar um salvinho? Vai ter entrevista? Pode ir pra... Pode ir pra... Mano, eu tô muito feliz, tá ligado? Porque eu não consegui me despedir Da venenosa, tá ligado? E eu nunca colei na Batalha das Venenosas E depois de uma cota, mano Eu consegui, tipo Chegar aqui na Batalha das Venenosas Um bagulho que é em homenagem, mano Pra continuar a trajetória Eu fico muito feliz Porque eu não consegui Dar o tchau, tá ligado? Pra ela Mas... De verdade, mano Essa daqui é pra venenosa Pro mineiro Pra todos os MCs Que tão aí representando a gente, mano Lá do céu Onde tiver, tá ligado? E é isso, mano Satisfação ter voltado E tá rimando aí É nóis Valeu Pesadíssimo, certo? Vamos aqui fazer a entrevista Meu drip é muito raro Não vende na sua loja Meu salsa é muito caro Não vende na sua loja Eu só visto o que me serve Eu só pago o que me cabe Bicho aqui, seu outlet Eu só pago o que me cabe Meu drip é muito raro Não vende na sua loja Meu salsa é muito caro Não vende na sua loja Não vende na sua loja Não vende na sua loja Eu só pago o que me cabe